Graça e paz, amados, a palavra do Senhor nos diz, lá em Amós 4,12 Portanto, assim te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. De repente nesta terra algo vai acontecer, pois o povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais, das indagações, onde está aquele povo que fazia o coração? Eles subiram no lar, foram morar com Jeová. Eles subiram no lar, foram morar com Jeová. Jeová, Jeová. Os homens desta terra algo se atribuirão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão, entrarão na igreja, querendo uma voz. Eles chamam porque falavam da insupressão. Eles subiram no lar, foram morar com Jeová. Eles subiram no lar, foram morar com Jeová. Jeová, Jeová. Jeová, Jeová. Eu σας tiveram no lar, eu fui ao PIB bezosco. Eu, meu Deus adivinha-tura. Eu ah, eu pudessei. Deus adivinha-tura. Eu, estas horas são apenas com Jeová. Dale, eu tive um pouco de melhorar com Jeová. Secreu isso, deve a incendi. Você podemos receber as minhas bandas de Jamila. Eu tinha algo antem. Eu te думаю, aoっちゃ crossORD blow. E aí